Oi galera, começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de uma maquiagem. Que maquiagem? Não sei. Eu vou criar essa minha maquiagem aqui na hora. Eu vou fazer uma maquiagem completa com a minha paleta nova que eu vou mostrar pra vocês. Eu ganhei de amor. Olha gente, eu não sei se tá dando pra vocês verem. Ai, peraí um minutinho. Peraí que já que eu vou. Bom gente, agora eu vou mostrar pra vocês a minha paleta. Essa paleta aqui, ó. Eu tô olhando a meia-fície, eu tô vendo no espelho se o celular tá pegando certo. Essa paleta, ó. Essa paleta não, esse esforço, né? Olha isso. Gente, ela é da Make B. 140 Color Palette ou Boticário. Gente, muito chique. Olha esse espelho. Olha aqui dentro, ó. Tá conseguindo ver? Deixa eu ver. Aí, agora eu vou pegar. E aí, gente, olha. Você coloca o dedo aqui, ó. Tem dois buraquinhos, ó. Você coloca o dedo. Puxa. Olha isso. Gente, é muito linda. Olha. Aí, do outro lado, a mesma coisa, ó. Olha isso aí. Nossa, aí. Deixa eu ver se eu tô pegando. Aí, gente, olha. Ela é linda. Linda, linda, linda. Então, eu vou tentar fazer uma make com ela. E deixa eu falar pra vocês. Ela tem sombra pra sobrancelha, ela tem iluminador, ela tem blush, ela tem contorno. Ela é topíssima. Eu vou abrir ela aqui. Deixar ela aberta. Pra mim ver aqui que maquiagem que eu vou fazer. É, gente. Ai, ai, ai. Que medo. Que medo. É... Vamos ver se tá pegando certinho. Eu acho que tá, né? Deixa eu afogar esses cabelos pra trás. Deixa eu arrumar aí um pouco aqui, gente. Vocês. Deixa eu dar uma erguidinha em vocês, tá focando. Esperar a boa vontade dessa câmera. Espera aí, gente. Agora sim. Bom, gente. Eu vou começar, então. É... Não vai dar como eu mostrar pra vocês. Mas eu vou usar esse pincel aqui. Não sei se isso diz chanfrado. Tá focando, gente? E tá. E eu vou pegar aqui a sombra já da paletinha. A mais escura. Pra sobrancelha mesmo. E eu vou pegar um espelho, né? Porque assim não dá. Deixa eu ver se aqui tem espelho. Tem. Deixa eu limpar esse espelho, senão não deixa eu arrumar nada. Eu vou ficar olhando aqui pro espelho, gente. Vou começar desenhando a minha sobrancelha. Tá. E eu vou pegar um espelho. A paletinha, agora, usando o mesmo pincel. Só que desse lado, ó. Eu vou passar o corretivo. Vou pegar uma corretiva aqui, gente. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar a base da Ruby Rose. Como corretivo. Porque eu vou passar na pele outra. Aí eu vou usar essa como corretivo. E aí, eu vou usar essa como corretivo. Eu vou pegar essa esponja. E vou colocar aqui, né? Aqui. Essa esponja velha, ó. Toda quebradinha. Pra... Puxa, gente. Eu tô vendo que ele tá aqui, né? Deixa gravando Pra mim espumar Toda essa corretiva Essa base que eu usei como corretiva Estou meio alaranjado Pra gente poder marcar o conca Bom, agora com o dedo Eu vou pegar um tom rosa Gente, eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Sabe o que eu pensei, gente? De eu usar um preto no canto O que vocês acham? Gente, eu vou pegar ele São as coisas mais baratas Porque eu não vou pegar a aula da bundinha Do cantinho Aí eu pego esse aqui Mas esse aqui, gente Por ele é ruim assim pra limpar nenhum Mas pra limpar na casa eu gostei dele Nossa, gente, meu cabelo tá todo, né? Agora, gente, sabe o que eu quero fazer? Vou pegar esse pincel Ai, meu Deus O que eu fiz isso agora? Eu não tenho muito pincel Então eu vou utilizar esse mesmo Que eu usei o corretivo aqui Tirar um pouco do corretivo, sabe? Dá uma limpada nele pra minha mão Vou pegar o rosinha Que eu usei clarinho Vou passar aqui, ó Embaixo do corretivo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, belimeado. Ixi, essa parte tá complicada, hein? Não sei fazer e como que eu vou fazer agora. Porque se a câmera estivesse na frontal, eu ainda conseguiria olhar e fazer. Agora complicou de vez, hein? Eu vou ter que fazer e voltar aqui pra vocês. Tô aqui fazendo delineado. Fiz aqui, né? Só me fiz o gatinho. Porque eu tô com medo, gente, de errar. Com muito medo mesmo. Fiz aqui. Gente, vou passar a máscara de cílios primeiro, é que eu vou usar essa aqui, ó. Tá? Agora, vou pegar os cílios e vou usar isso aqui, ó. Peraí, gente. Calma. Ai, peraí, gente. Tem uma tragédia aqui com meus filhos. Tem uma tragédia aqui. Eu vou botar a água aqui, então eu vou botar a água aqui, então eu vou botar a água aqui. Colou meu dedo, gente. Enquanto a cola seca, eu vou passar base e colo do tílio. Vou usar minha coxinha do 3,3 reais, gente, eu tô com essa coxinha. Bom, gente, só para o lugar da câmera que tá ficando ruim, é porque tá ficando escuro aqui já, por causa da chuva que eu falei pra vocês. Então, gente, eu vou tentar colar os tílios aqui. E eu falei pra vocês que eu não sei, né? Tem muito lado que cola. Eu vou tentar aqui. Nossa, gente, parece que eu consegui já. Ixi, gente, eu tô com que eu não consegui colar, hein? Aí, eu fui cantar a vitória antes da hora. Tá se colando. Pera aí, deixa eu ver aqui. Parece que aqui tá saindo. Não, tá não. Tá bem coladinho. A única coisa que eu achei é que esse, ó, eu consegui chegar mais aqui e esse não tanto. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o delineado, delineador, né? Eu vou coisar o delineado aqui, ó. Entendeu? E, ó, deu uma melhoradinha. Será que tá secando? Bom, gente, ficou mais ou menos assim a maquiagem, mais ou menos, né? Ficou assim. Eu vou passar o delineado aqui. Eu vou passar o delineado aqui. Tá, agora eu vou passar o delineador da maquiagem também. Eu acho que não vou fazer, não, porque... Por quê? Eu acho que não vai dar certo. Simplesmente... Ai, eu vou tentar esse aqui da Max Love, mas ele tá quebrando. Gente, pra ficar mais glow assim, vou usar um batom rosa. Né? Rosa e rosa. Agora não tá tão boa, porque tá ficando escuro por conta da chuva. Essa foi a make. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Ativa o sininho de notificação. Compartilha com os amigos. Curte, comenta. Deixa sugestões de vídeo. E segue lá no Instagram. Eu posto várias fotinhas. Peço bastante dicas de vídeo pra gravar. Que é... Arroba Lu com dois U, Xavier com dois X. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, meus amores. Porque foi, assim, uma coisa que eu não sei fazer. Eu tentei fazer. Dei o meu máximo aqui pra vocês. Colei cílios postiços. Uma coisa que eu nunca colei sozinha. É... Assim... Eu gostei da maquiagem. Gostei. Vou melhorando com o tempo, né? Porque, assim, maquiagem é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!